A arena do galego ficou pequena para comportar tanta gente no povoado mosquito, zona rural de Belágua, ainda mais com o agito da Mega Itamaraty. Na sequência dos DJs, o regueiro faz bonito quebrando aquela pedra de responsa. A noite foi do mais puro agito com reggae de qualidade, sendo que a maioria era exclusivo da Roxinha. DJ considerado toca a todos os ritmos, e tudo isso para não deixar ninguém parado. Agora o que chama a atenção é que você toca de tudo, todos os ritmos. Tocamos todos os ritmos, ainda mais que é um festejo, e você sabe que é uma festa tradicional, que ocorre anualmente, aí a turma que vem. Além do regueiro, vem aquela turma diferenciada que gosta do piseiro, do forró, do pagode, do funk, e a gente tem esse repertório completo hoje aqui na Mega Itamaraty. É isso aí, prazer imenso ter nessa belíssima cidade, nesse povoado maravilhoso mosquito, com mais um show da Mega Itamaraty. E o clima é esse, clima pra cima até o amanhecer, e a galera registrando tudo. Estamos juntos! O tradicional festejo de Nossa Senhora de Aparecida, completa 12 anos de existência de muito sucesso, superando, inclusive, todas as expectativas do público, e principalmente, da organização do evento. Pra mim, é um orgulho muito grande, estar trazendo uma radiola do porte da Itamaraty. Segurança reforçada, cerveja gelada, e todo mundo que vem a brincar, brinca em paz, sem maldade, só com amor, paz. Que as pessoas que vieram com suas caravanas, com 10, com 5, com 20, com uma pessoa, que possa arrumar cada vez mais amizade, que todos os anos, possa voltar pra esse festejo, que é um festejo que todo ano só vai crescendo. É isso que a gente espera. O que 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 é isso que até a gente espera. Obrigado.